A TV do povo de Natal. Vamos lá? Ok. Senhoras e senhores, a 11ª sessão solene da 10ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Sessão solene de entrega do título de cidadã natalense à senhora Arivalda Bezeira da Silva. O autor da proposição foi o vereador Arudo, sob escrito do vereador, vereadora Ana Paula, Preto Aquino, Robson, Preto e Sueldo e Nina Souza. Havendo um número legal, invocando a proteção de Deus, em nome do povo de Natal, declaro aberto a presente sessão solene de entrega do título de cidadã natalense à senhora Arivalda Bezeira da Silva. De acordo com o decreto federal 70.274, de 9 de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e ordem geral de precedência, convido para compor à mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades-personalidade. Queria convidar a vereadora, aliás, vereadora e deputada, eleita agora, representando a Assembleia Legislativa, a Eudiane Macedo. Convido o secretário Nácio Galvão. Convido a doutora Andamires, secretária da SEMAD, da Prefeitura da Cidade do Natal. Wanderlei de Vasconcelos, secretário-executivo do Gabinete Civil do Governo do Estado. Wendel. Queria, designindo os vereadores, Ana Paula, Robson e o vereador Dixon Junho para conduzir a nossa homenageada. Está aí, Pronto! Está aí, Pronto! Está aí, Pronto! Você está. Essa é uma terra de um Deus-mar, De um Deus-mar que vive para o sol, E esse sol está muito perto daqui. Vem e veja tanto quanto pode-se curtir, Linda terra para a mãe gentil, Belo cai o sol sobre esse rio, E esse rio também está perto daqui. Vem e veja tanto quanto é nosso potenji. Vem e veja tanto quanto é nosso potenji. Vem e aproveitar-se e lindo olhar ao céu. Vem e veja tanto quanto é nosso potenji. Vem e veja tanto quanto é nosso potenji. Vem e veja tanto quanto é nosso potenji. Que aqui não tem avenida São Paulo E tem o mesmo padrão que se tem por aí Coisas que não tem, todo o campo não se deve exigir Isso é Natal, ninguém se dá muito mal Como dizem pessoas, quase sem se sentir Linda, baby, baby, linda Volte sempre aqui É verdade, é homenagear a gente da gente Esta sessão solene tem boa finalidade de prestar homenagem A senhora Arrival da Biseira da Silva Com a entrega do título cidadão natalense A maior honraria deste poder legislativo Convido todos os presentes Para que em composição de respeito Entoamos o hino nacional brasileiro Letra de Joaquim Osório Duque De entrada de estrada E música de Francisco Manuel da Silva Que será entoado pelo maestro Chico Bertolf Música Aquele momento Música Amém. 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 Parabéns, Maestro. Maestro Beethoven. Neste momento assistiremos um vídeo... Parabéns, Maestro, mais uma vez. Neste momento assistiremos um vídeo produzido pela nossa TV Câmara Natal que contará um pouco sobre a nossa homenageada. Câmara Municipal de Natal A Casa do Povo A sua A Casa do Povo A sua casa Arivalda Bezerra da Silva nasceu no interior da Paraíba, em Cuité, no ano de 1962. Por lá, desde cedo já demonstrava o amor aos estudos e também a disposição para o trabalho. Os pais dela, seu Chico Mendonça e Dona Luzia, tinham um armarinho próximo à minha casa, onde nós fazíamos compras também na infância. E ela, desde criança, criança mesmo, tem a idade 6, 7 anos, já ajudava os pais no balcão desse armarinho. Aos 12 anos de idade, Valda, como é conhecida, veio morar em Natal, com os avós maternos. Na capital potiguar, concluiu o ensino médio e formou-se em Ciências Contábeis. Valda é uma pessoa que sempre se dedicou à classe contábil, não foi aquela acadêmica, simplesmente acadêmica, que passou pelo curso de Ciências Contábeis, mas passou e registrou no momento da sua academia e, posteriormente, profissional, sempre presente nas ações voltadas à classe contábil potiguar. Ela iniciou a vida profissional no Departamento de Contabilidade, onde atua até os dias de hoje. Junto ao Conselho Regional da área, Valda se notabilizou pela atuação nas comissões da Mulher Contabilista e de Desenvolvimento Profissional, isso por quatro mandatos consecutivos. Valda sempre está presente conosco, lutando, é uma eterna apaixonada pela profissão. E não só a paixão, mas eu considero também o amor que ela tem dedicado à profissão contábil pela ação, pela causa contábil que ela abraçou em nosso estado. Após a graduação, fez diversas especializações, incluindo mestrado, qualificações que lhe credenciaram a assumir o posto de professora universitária. Quando ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte na qualidade de professora, ela procurou ampliar, como eu já disse, ela fez especialização, ela cursou outras áreas em pós-graduação e graduou-se em Direito também, que como ciência social, se amolda muito às ciências contábeis. Então, as ciências contábeis e as ciências jurídicas são co-irmães. E ela fez muito bem procurar amalgamar esses dois conhecimentos, o que mostra que ela é uma pessoa profundamente ativa. Ela não se acomoda em apenas ficar em uma área restrita. Ela tem horizontes mais amplos. Então, é muito importante esse repasse de conhecimento, onde Valda não se trancou, não se fechou no conhecimento adquirido. Passou adiante esse conhecimento para que os nossos jovens pudessem, mais adiante, dar continuidade a essa missão, que é o ensino da contabilidade a nível do nosso Estado. Ávida por adquirir sempre mais e mais conhecimentos, em 2013, ela obteve uma outra conquista, dessa vez na área jurídica, quando se formou em Direito. E é uma pessoa que conhece profundamente, por exemplo, dessas questões de leis de incentivo à cultura. Então, a Arivalda é a pessoa certa que está atualmente no lugar certo, em razão desse conhecimento que ela detém. Em Natal, Valda constituiu família. Ela é mãe de três filhos e hoje desenvolve importantes serviços junto à Funcarte. Valda, ela sempre me chamou muita atenção pelo seu comprometimento com o seu trabalho. Todas as minhas dúvidas em relação ao segmento da cultura, eu tirava minhas dúvidas com ela. Sobre as emendas, Valda, chegava lá cobrando as minhas emendas à Valda. E ela, com toda a paciência, com toda a delicadeza, até porque eu acho ela uma mulher muito fina, muito educada. Então, Valda, com toda a sua paciência, explicava direitinho. Então, isso foi me chamando a atenção. A forma que ela nos recebia, a receptividade que ela tem também com as outras pessoas. É pela relevância dos serviços prestados ao povo potiguar que a Câmara Municipal de Natal concede hoje à Arivalda Bezerra da Silva o título de cidadã natalense. É um reconhecimento fruto do seu trabalho e dedicação à profissão contábil e também à área do direito, à área jurídica e outras ações que você tem desenvolvido em nosso estado. Parabéns. Que Deus a abençoe juntamente com seus familiares hoje e sempre. Olha, Arivalda, eu tenho como seu conterrâneo o maior orgulho do seu trabalho, o maior orgulho do reconhecimento que a Câmara Municipal de Natal tem em relação à sua pessoa e o que você tem feito pela nossa cidade. Quero parabenizar a minha querida amiga Valda, lhe desejar mais luz, mais prosperidade na sua vida. Dizer que, para mim, é uma honra ter a sua amizade. Parabenizar também o meu querido amigo vereador Haroldo Alves, que teve a belíssima ideia de estar lidando neste momento este título de cidadã natalense. Pode ter certeza, para mim é uma honra poder estar participando deste momento junto com vocês e com você e lhe desejar muita luz, muita paz, muito amor. Que você continue sendo essa pessoa iluminada e abençoada e que continue com esse seu jeito cativante que agrada a todos. Muito obrigada por este momento. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. Conheço o Valda há pelo menos 20 anos. Sei que é uma mulher dedicada à causa profissional, à causa familiar e uma pessoa extremamente solidária. Tem um lado do seu humanismo que é aquele que se simboliza sempre na ajuda ao próximo. Porque a gente sabe dessa tarefa diária, cotidiana e silenciosa que ela se dedica, que é ser solidária ao próximo. Então, por trás dessa couraça, às vezes de uma mulher impetuosa, tem essa mulher delicada e sempre voltada a olhar o outro. Isso é uma causa que Valda leva e se empodera a cada dia e a cada hora. Que reconhecimento justo a Câmara Municipal do Natal faz no dia de hoje. Que forma bonita da gente dizer, Valda, muito obrigado. Muito obrigado por você incentivar e acreditar nos talentos da nossa cultura, nos talentos que querem ver o bem e o melhor da nossa cidade. Você que é uma cidadã que tem Natal no coração. A gente sente isso, a gente sabe disso. Então, essa noite é uma forma da cidade dizer, muito obrigado pelo que você faz por Natal. Oi, Valda, tudo bem? Eu estou triste porque não estou aí. Por questão de trabalho, estou aqui no Rio de Janeiro gravando meu novo CD. Mas, desde já, quero parabenizar você por esse prêmio aí de cidadã natalense. Você merece muito, muito, muito. Beijo, Deus te abençoe. Em breve estarei de volta à minha tela. Olá, doutora Valda. Eu, poeta Felipe Pereira, estou passando aqui gravando esta mensagem de vídeo para parabenizá-la pela conquista do título de cidadã natalense. Além das minhas felicitações, quero falar aqui da minha admiração pela sua pessoa, sua dedicação e ética profissional. Nós, poetas populares, reconhecemos e agradecemos bastante o seu trabalho, o seu incentivo, o seu apoio, junto do secretário Dássio Galvão, pelos projetos Sexta da Viola e Memórias da Poesia, que contribuem qualitativamente com a cultura natalense. Eu, em nome de todos os poetas, repentistas, glosadores, cordialistas, deixo aqui um forte abraço poético. Fala, galera bonita, do Iliu Mendes, e hoje eu passo aqui para parabenizar a Valda, essa pessoa querida por todos nós, que tanto fez e faz pela cultura do estado do Rio Grande do Norte e que vai ganhar o título de cidadã natalense. Valda, parabéns por tudo isso. Eu imagino a alegria que você está sentindo, eu também já senti essa alegria, até porque somos conterrâneos, tenho esse título de cidadã natalense também. E, enfim, te parabenizo por tudo, espero que Deus te abençoe cada vez mais e que a gente tenha sempre a oportunidade de se reencontrar. Parabéns, querida Valda, um beijo enorme do amigo Aduílio Mendes. Em breve a gente se vê. Oi, gente, boa noite. Estou aqui para homenagear minha amiga Valda, pelo título de cidadã natalense, né, cidadã natalense. Parabéns, Valda, mais do que merecido. Você é uma guerreira, é uma pessoa que luta pela cultura dessa cidade. Parabéns, estamos juntos. Oi, Valda, você também está ganhando o título de cidadã natalense? Então agora você é minha conterrânea, porque eu também tenho o título de cidadã natalense. Parabéns para nós, Valda, por essa cidade nos acolher como seus irmãos e seus filhos. Beijo, Valda! Oi, Valda, sou o Carlos Zenz. Quero aqui dar os parabéns pelo título de cidadã natalense que você recebe agora. Você que é uma pessoa muito especial, como profissional, como mulher e mãe, parabéns, você merece muito mais. Que do seu amigo, muita força, muita fé e sucesso sempre. Uma homenagem a quem dedicamos respeito, admiração e gratidão. Valda Bezerra. Construímos com ética, dedicação, empenho e união uma trajetória de lutas e muitas conquistas. Somos multiplicadores do fazer cultural e não hesitamos diante das dificuldades. Estaremos firmes a favor da cultura da nossa cidade natal. Parabéns pelo merecido título de cidadã natalense. Sinta-se abraçada pela equipe Seculti Funcarte. Sinta-se abraçada pela equipe Seculti Funcarte. Conheço o Valda. Você merece muito mais, com certeza. Quero informar aqui a todos que os seus dois filhos estão assistindo pelo canal do YouTube. Eu solicito o vereador Preto Aquino que assuma a presidência deste trabalho enquanto faço as minhas considerações na tribuna. Boa noite a todos e todas. Saudo a todos e todas as autoridades aqui que acompanham a mesa. E fico, desde já, agradecido ao vereador Haroldo Alves, proposor da sessão solene de concessão de título de cidadão a Valda. Merecidíssimo. Fico feliz por ter também sido o vereador que primeiro pedi ao vereador, ao autor, para poder subscrever. E dali ficou fácil até para os demais entenderem. Porque se dissesse o nome dela completo, realmente seria um pouco mais complicado. Mas na hora que eu fui bastante objetivo e sucinto, pessoal, nós vamos conceder o título a Valda da Funcard. Aí, automaticamente, todos já pediram para subscrever, né? Então, obrigado, vereador, pelo gesto. Concedo a palavra à Vossa Excelência. Ok, Sr. Presidente Preto. Quero aqui agradecer de coração a presença dos vereadores Preto, a vereadora Ana Paula, a vereadora que também lhe admira muito, Valda. Quero aqui agradecer a presença do vereador Robson Carvalho e do meu amigo Dixon Nassas, junto do nosso partido. Aqui da minha esquerda, da minha esquerda de lá para cá, tem a nossa representante do governo do Estado, Andrew de Vasconcelos, secretário do Gabinete Civil, a nossa deputada estadual, Eudiane Macedo, aqui a nossa grande homenagem de Adaval, nosso presidente, Tássio e Ana Mires. Muito obrigado a sua presença. Só queria pedir a Deus é que, nesse momento, me iluminasse, que eu possa me expressar dentro da alma do meu coração o que eu estou agora sentindo. Sei, professora, Valda, pessoa que eu aprendi a admirá-la ao longo desses seis anos como vereador, como pessoa, muitas das vezes, inexperiente, chegando com humildade lá na secretaria da FUNCART, sendo recebido de uma forma tão gentil, e ela ter a paciência de sempre, sempre nos ensinar o caminho mais correto. Esse título de cidadão natalense da senhora Arivalda Bezerra da Silva, ela nasceu na cidade Cuité, na Paraíba. Ela estudou aqui no colégio Wilson Churches, e fez a ciência escontábil da Unipec. Eu não vou aqui ler, eu quero ler, até pela questão que eu não sei fazer discurso. Mas eu sei me expressar e dizer que você é uma pessoa muito especial para a cidade do Natal. Eu sei me expressar que você é uma pessoa honesta no serviço público. Eu sei me expressar que você tem muitos amigos e amigas que estão aqui me prestigiando. Eu sei me expressar que essa gente gosta de você. Eu sei me expressar que você tem uma referência não só em Natal, uma referência do Estado. Não sobe como profissional da cultura, mas como profissional na contabilidade. Fazer a coisa correta. Então, encerro. Não vou fazer discurso. Mas tenha a certeza que nessa Casa Legislativa que eu quero aqui agradecer a todos os vereadores. A todos. Foi unânime em conceder esse título de cidadão da nossa cidade. Foi unânime. a começar pelo nosso presidente Paulo Freire, a vice-nininha e os demais. E agradecer que subscreveu o Robson, a Ana Paula, o deputado Júnior, ao Sueldo, ao Preto Aquino, e dizer que vocês também estão de parabéns. E esse reconhecimento que essa Casa fez hoje, foi reconhecimento que isso poderia ter feito há muito tempo. Eu já concedi seis títulos de cidadão a esta Casa. Mas, se eu concedi, são pessoas que eu conheço. E tem o serviço prestado. Foi a professor, foi ao empresário, foi a um comunitário do meu bairro e outros. que agora esse título de cidadão leve consigo, Valda. É o reconhecimento do povo de Natal aos artistas da cultura da nossa cidade, aos artistas e artistas da nossa cidade, que o admiro bastante. Então, dentro do meu discurso, eu digo a você parabéns. Seja agora a nossa cidadã da cidade do Natal. Parabéns. Convido o vereador propositor para reassumir a presidência dos trabalhos desta tão rica solenidade e justa, merecedora. Em nome da cultura, em nome de todos os artistas da nossa cidade, prova sim que são unidos. Todos estão aqui para prestigiar a concessão de título cidadão natalense mais que justo a Valda. Parabéns. Obrigado, vereador Arudo. Muita surpresa, viu, Valda? Ok. Aproxima-se o momento de fazermos a entrega do título de cidadão natalense. solicito ao chefe solicito ao chefe do cerimonial desta casa, o cerimonialista Alex Melo, que conduza os procedimentos protocolares. senhoras e senhoras e senhores, boa noite a todos. Uma noite bastante significativa para todos que aqui estão. E nesta noite, através do excelentíssimo senhor vereador Arudo Alves, ao qual parabenizo pela iniciativa, gostaria de saudar toda a mesa em nome da excelentíssima senhora deputada estadual Diana Macedo, excelentíssima senhora Arivalda Bezerra da Silva, que nesta noite recebe todas as honras e homenagem desta casa legislativa. Através do senhor Josué Severiano, chefe do gabinete do vereador Arudo Alves, cumprimento a todos os funcionários desta casa e parabenizo a todos os assessores do vereador Arudo pelo envolvimento e gesto que tiveram na noite de hoje. Cumprimento o excelentíssimo senhor vereador Robson Cavalho, a excelentíssima senhora vereadora Ana Paula, o excelentíssimo senhor vereador Dixon Nasser Júnior e o excelentíssimo senhor vereador Preto Aquino presentes nesta solenidade. Senhoras e senhores, sintam-se todos nesta noite em lugar de destaque. Neste momento, eu passo a reproduzir o que consta no título que será entregue em instantes. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Cidadã natalense, o presidente da Câmara Municipal de Natal, no uso de suas atribuições legais, resolve conferir a senhora Arivalda Bezerra da Silva, o título honorífico de cidadã natalense pelos relevantes serviços prestados à cidade do Natal. Palácio Padre Miguelinho, em Natal, 24 de abril de 2019. Conseguindo a sua assinatura, o excelentíssimo senhor vereador Paulo da Costa Freire, presidente desta Casa Legislativa, e o excelentíssimo senhor vereador Haroldo Alves, autor da propositura. O decreto legislativo é o de número 1446-2019, aprovado em unanimidade por este poder legislativo e publicado no Diário Oficial. Neste momento, eu convido o vereador autor da proposição Haroldo Alves a se posicionar à frente da mesa diretora dos trabalhos para a entrega da honraria nossa homenageada. Agora convidamos a grande homenageada desta noite, a senhora Arivalda Bezerra da Silva para se posicionar à frente da mesa diretora para receber a sua honraria. essa é uma terra de um Deus-mar e um Deus-mar que vive para o sol e esse sol está muito perto daqui vem e veja tanto quanto pode se torcer e na frente está em mim vai e para o sol que se torcer e se torcer Senhoras e senhores a senhora Arivalda Bezerra da Silva a partir de então é oficialmente cidadã natalense. convido a senhora Maria do Céu esposa do nosso vereador Haroldo Alves para neste momento fazer a entrega do buquê de flores a nossa homenageada. Amém. Venha pois não dá para dizer por um papel curte-se aqui ao natural a natureza espalha o nosso chão estou cantando a terra que é o meu viver e acontece que eu estou cansando de dizer que aqui não tem a terra que é o meu e o meu viver e o meu e o meu coisas que não tem em todo canto então se deve exigir o vereador permanece com a homenageada e neste momento eu convido os parlamentares desta casa vereadora Ana Paula vereador Dixonácia Júnior vereador Robson Carvalho vereador Preto Aquino para fazer entrega simbólica da bandeira da cidade do Natal representando a cidadania adquirida sempre que estiveste tudo no papel curte-se aqui ao natural a natureza espalha o nosso chão estou cantando a terra que é o meu viver e acontece que eu estou cansando de dizer os parlamentares retornam o vereador Haroldo Alves e a homenageada permanecem convido a senhora Marielle representante da FUNCART para fazer a sua homenagem em nome de todos os funcionários e a secretaria Valda boa noite boa noite a todos isso aqui é uma simples homenagem de agradecimento de todo o setor financeiro nós agradecemos imensamente pela pessoa maravilhosa que você é como chefe como amiga e é como alguém falou aqui acho que foi Dássio falou no vídeo da pessoa caridosa que você é aqui é a representação do nosso agradecimento para você viu feita a entrega ao vereador e a homenageada retorna aos seus lugares e fica registrada a homenagem do Poder Legislativo Municipal de entrega de título de cidadã natalense a senhora Arivalda Bezerra da Silva e nesse instante já em condição de cidadã natalense vamos trazer uma mensagem de longe a homenageada nesta noite rock era que primeira surpresa bom bom não cabe em palavras o tamanho da minha felicidade e orgulho de estar vendo minha mãe receber um título tão importante de uma cidade que nós amamos muito eu sei da importância que ela dá a esse título é fruto de um grande trabalho uma dedicação que diariamente a gente vê e acompanha o quanto ela se dedica a essa cidade infelizmente a gente não está presente eu e Lu mas estamos mais juntos do que nunca nas orações nos pensamentos e essa mãe só nos dá orgulho mãe te amo tô morrendo de saudade um beijo oi maninha oi todo mundo me pediram pra falar em um minuto então talvez eu não consiga falar tudo o que eu gostaria mas eu sei que a senhora sabe que o meu amor é muito grande por você né e eu fico muito feliz e orgulhosa dessa homenagem e ainda mais como natalense filha de uma mãe agora natalense mas que é apenas oficialização de um título que gatinha de pantaneira sempre gostou de natal sempre viveu muito intensamente a cidade sempre entendeu os movimentos culturais dela e sempre fez questão de ensinar pra gente o amor pela nossa cidade tanto que todo mundo fica dizendo que eu sou gaúcho agora porque moro fora mas não sou não eu sou potiguá doida por uma jinga com tapioca toda vez que eu vou tenho que fazer algumas coisas bem natalistas na manhã e eu amo muito a senhora gostaria de estar muito presente nesse momento infelizmente não foi possível mas eu estou extremamente orgulhosa da senhora e eu te amo muito beijo autor e propositor deste momento tão importante a câmara municipal do natal em nome do seu presidente paulo eduardo costa freire congratula a nova cidadã natalense a mais nova cidadã natalense a senhora Arivalda Bezerra ao qual nesta noite pelas personalidades e autoridades que aqui testemunharam a grandeza do seu trabalho com toda certeza natal se orgulha em tê-la como cidadã natalense mais uma vez vereador Odo Alves parabéns pela iniciativa e retornamos com os comandos do trabalho a vossa excelência obrigado Alex obrigado a todo o corpo simonial dessa casa que tem feito um excelente trabalho nesse momento então passo agora concedo a palavra a senhora Arivalda Bezerra da Silva a nossa amiga querida Valda para orçalmente como cidadã natalense usar para oferir o seu discurso boa noite em nome da minha amiga e deputada Eudiane Macedo quero cumprimentar toda a mesa pessoal eu quero dizer aqui que é muita emoção muita emoção mesmo vou tentar ler aqui o que eu escrevi nesta ocasião especial que muito me emociona quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade a Câmara Municipal na pessoa do excelentíssimo presidente desta casa o vereador Paulinho Freire por me receber nesta solenidade ao vereador Haroldo Alves muito obrigada pela propositura deste título e aos demais parlamentares Ana Paula Ney Lopes Júnior Preto Aquino Ranieri Barbosa Robson Carvalho e Sueldo Medeiros por terem subscrito esse título agradecer aos meus conterrâneos que estão aqui presentes aos meus amigos aos meus familiares aos nossos colaboradores a todos os presentes muito obrigada mesmo sinto-me imensamente honrada e feliz por estar aqui hoje recebendo o título de cidadã natalense pois sei que esta honraria é conferida a pessoas muito especiais que fizeram ou fazem alguma diferença em prol de Natal tenho muito orgulho desta cidade que me acolheu desde aos 12 anos de idade quando vim de Cuité na Paraíba para aqui concluir meu ensino fundamental naquela época o famoso ginásio em seguida concluir meu ensino médio também o ginásio ensino médio no colégio Winston Xuxo tive êxito em minha trajetória escolar como aluna e de encontrar aqui um cenário qualificado para concluir o meu ensino superior no curso de ciências contábeis e no curso de direito posteriormente cursei duas pós graduações e o mestrado tenho muito orgulho de ocupar meu espaço no ambiente de trabalho como contadora e também de fazer a diferença por onde passei tive a oportunidade também de ser professora universitária e gestora pública uma profissão que me honra bastante onde tenho a oportunidade de lidar com todos os segmentos culturais dessa cidade quero agradecer a todos os presentes a minha família em especial os meus avós e minhas tias que me acolheram aqui foram o meu porto seguro quem é do interior sabe como é difícil principalmente naquela época vim do interior para estudar aqui em Natal por fim quero agradecer aos meus três filhos que vocês tiveram a oportunidade de conhecer dois e a pequena está aqui na minha frente que são meus tesouros e a razão do meu existir por fim quero ler aqui uma frase da escritora Clarice Lispector que ninguém se engane só se consegue a simplicidade através de muito trabalho meu muito obrigado a todos de coração quero aqui registrar a presença do vereador líder do prefeito amigo vereador Kleber bem vindo neste momento assistiremos um vídeo produzido pela nossa assessoria do nosso cabinete em homenagem a senhora Vivaldo eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita no gogó viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ah meu Deus eu sei eu sei que a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita se a e a vida e a vida que é diga lá ela é ela é a batida de um coração ela é uma doce ilusão mas e a vida ela é maravilha ou é sofrimento ela é alegria ou lamento o que é o que é meu irmão a quem fale que a vida da gente é um nada no mundo é uma puta é um tempo que nem dá um segundo a quem fale que é um divino mistério profundo é o sopro do criador numa tipo de refleta de amor você diz que é do que prazer ele diz que a vida é viver ela diz que melhor é morrer pois amada não é e o verbo é sofrer eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida quando der ou puder ou quiser sempre desejada por mais que esteja errada ninguém quer a morte só saúde e sorte e a pergunta roda que a cabeça gesta tipo com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita viver e não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma que ela aprende oh meu Deus eu sei eu sei que a vida de que a ser bem melhor será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita é bonita e é bonita é bonita é bonita e não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser uma que ela aprende oh meu Deus eu sei eu sei que a vida que a ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita é bonita em atitude de respeito convido a todos para ouvirmos o hino da cidade do natal de autoria do professor Walter Walter Pinheiro Natal Cidade Sol Tu representas Santo para mim O início forte dos resmados Cidade Alta Vida e Alegria Daí sempre a crescer O braço em o braço a estender Prontou nas bocas pintas e tirou Em Irapó Redinha e Mirasol Chegou a zona a morte Em Mãe Luísa Sinaliza do farol O mar enamorado O lar de praias Te presenteou E o potente Amado Em Teu regaço Com o porfim Sonhou Natal Espacial A seu foguete Vai levar A mensagem De amor e de esperança A quem fiel É volta a Tua imagem Amém caminьте caminjon Amém caminjon caminjon ourt caminjon embaixo palm val Quero aqui fazer os nossos agradecimentos. Agradecimento à equipe do cerimonial desta casa pelo empenho, o engajamento na realização dessa sessão solene. Agradeço também a nossa assessoria do nosso mandato e todos os técnicos envolvidos que organizaram de maneira atenciosa essa solenidade. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrado a presente sessão solene. Convoco os senhores vereadores e vereadoras para, na próxima sessão ordinária, que acontecerá dia 25 de abril, quinta-feira, no horário regimental, e desejo a todos uma nota aqui. Após esta sessão, transmissão ao vivo de duas músicas, momento de confraternização, Valda. O som de Rita de Cássia e a banda Circuito Musical a transmitir a TV, a TV Câmara, lá do Salão. A TV Câmara, a TV do povo de Natal.